A Jaqueline e o André acabaram ali, né, criticando a Nádia ali um pouco, óbvio, né, ainda bem que o André já tá vendo quem é Nádia, já tá vendo, né, já tinha que tá vendo há um tempo já, mas eles estavam numa amizade ali, numa coisa que eu tava achando muito estranho aquilo tudo, porque eu falo, gente, o André, que eu considero um cara tão observador ali dentro do jogo, não percebe o quão errado é esse comportamento da Nádia, porque, gente, não é só o fato dela ser chata, voltando, não é só o fato dela ser chata, é o fato dela inventar coisas, dela tentar colocar pechas de machistas em todas as pessoas, tentar colocar palavras na boca, tentar falar que as pessoas ofenderam ela com ofensas que não foram ditas por aquelas pessoas, é sobre isso, não é só sobre ser chata, tá, ó, Jaque e André detonam o rival da Fazenda, sem nexo e esculacha todo mundo, olha isso, tá, após a formação da Décima Roça, Jaqueline e André falaram mal do comportamento da Nádia no programa ao vivo, lembrando que ontem a Galisteu teve que interromper ali, né, a treta da Jaqueline e da Nádia, né, muita gente achando ruim, porque a Jaqueline não pôde falar, porque a Nádia não deixou, né, ó, aí o André falou o seguinte, ela, Nádia, esculacha todo mundo, é uma vergonha que ela faz, as pessoas que oferecem ajuda são falsas, falam uma coisa sem nexo, um absurdo, disse o André, né, exatamente, coisa sem nexo, ela desmerece todo mundo, é por isso que eu não direciono mais a palavra, tudo pra ela é falsidade ou hipocrisia, é discurso pronto, sabe aquele adolescente que tá aprendendo as palavras, tá aprendendo a discutir, então, isso é falsidade, isso é hipocrisia, sabe, é basicamente isso, porque não tem argumento, não tem nada, e ela usa, né, ela montou uma frase na cabeça dela, aí ela repete aquela frase, hipócrita, você é hipócrita, não te dou o direito de brincar comigo, nunca esqueça dessa treta dela com tãozão, não te dou o direito de brincar comigo, eu acho que ela repetiu isso sete vezes, assim, seguidas, né, que ela, ao longo de uma discussão, ela falou, não, ela, não te dou o direito de brincar comigo, não te dou o direito de brincar comigo, não te dou o direito, e eu falei, caramba, meu amor de Deus, parecia aquelas live NPC, não tem? Quase isso, ó, aí, a Jaqueline, e ela queria colocar você contra a gente, ardilosa, aí o André, caramba, cara, aí a Jaqueline, inclusive, veio falar um assunto da sua ex-mulher na última dinâmica, algo nada a ver, achei que ela ia falar de novo hoje, como vem dizer que eu estou ancorada na Raquel e no Lucas, que faz uma semana que saiu, aí o André, ela vai usar tudo contra a gente, então, tá aí o André, finalmente, né, o André, percebendo aqui o, 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 a, e, gente, eu vou usar a palavra perversidade, eu sei que é pesado, mas eu acho a Nádia perversa, porque você tentar colocar na conta das pessoas coisas que elas falaram, que elas não falaram, isso pra mim não tem outra palavra que não seja perversidade, tá, Carelli, nunca vou te perdoar por chamar a Nádia pela quarta vez, essa mulher acaba com a nossa saúde mental, vou terminar a fazenda numa cadeira de força e tomando de pirona, disse, cadeira de força é maravilhoso, né, cadeira de força e a de pirona, procurando de pirona, nem tomando, né, é cadê minha de pirona, né, dentro da... Nádia descarranhado, disse Nayara Brandão, ó, verdade, a Nádia cobra muito mentirosa e sem argumentos, não entendo nada que ela fala, passou em cima até da autoridade da Galisteu ontem, né, Camila Roberta, a questão é que a Jaque tem DDH, a Nádia acho que usa isso pra confundir afirmando que a Jaque falou algo que não falou ou que vai falar, a Nádia é do tipo que acredita na própria mentira, não sei se ela acredita na própria mentira, não, mas ela é isso aí mesmo, né, e outra, não precisa nem ter DDH, quando se tá em DDH ainda mais grave, né, mas às vezes, gente, no dia a dia não precisa ter DDH pra pessoa chegar e falar assim, você falou isso aquele dia e tal, às vezes você esquece, a gente esquece o que a gente fala, é muita coisa, por isso tem que ficar muito atento, então eu acho que a Nádia faz, acho, não tenho certeza, que ela faz de propósito, ela sabe que a pessoa não falou aquilo e ela fala pra que caso a pessoa não lembre, beleza, colou.